Você já sabe daquela grande mentira de publicitário do e muito mais, não sabe? Aquela banda e a outra e muito mais. Mas você que conhece o Canal Brasil já entendeu que no nosso caso a gente usa porque não cabe tanta coisa boa num vídeo só. Porque aqui tem filmes irados, premiados e produções originais, o melhor da música nacional, apresentadores de mais, séries viciantes e muito, 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 muito mais. Canal Brasil, a casa do cinema brasileiro e muito mais. Obrigado.